Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV. Hoje estamos em um cenário diferente aqui, não nos estúdios da COTV, mas mesmo assim o nosso programa vai ser, vai ao ar normalmente o correspondente internacional para a gente tratar aí de alguns temas importantíssimos e um tanto quanto silenciados, né? Tanto pela imprensa burguesa brasileira como pela própria imprensa burguesa internacional, né? Temas que no entanto interessam bastante aí aos brasileiros. Bom, queria começar aqui o nosso programa convidando você que está assistindo a programação 24 horas da COTV a se inscrever no nosso canal, faltam pouquíssimos inscritos para a gente atingir a marca de 90 mil inscritos no nosso canal. São mais de 89.900 pessoas que acompanham aí a COTV, que se inscreveram no nosso canal, que assistem a nossa programação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você pode se inscrever no botãozinho inscreva-se embaixo do nosso vídeo aqui. Embaixo do vídeo também tem o botãozinho para você deixar a sua curtida, deixar o seu joinha. Convidando você que está assistindo a programação 24 horas no nosso canal. Além disso, você pode utilizar aqui o chat para deixar os seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, suas críticas. E o que você quiser comentar aí, pode deixar o seu super chat, seu super sticker também. Isso daí ajuda a gente. Mas o que mais ajuda a gente financeiramente é o programa de membros, né? Para você se tornar membro da Causa Operária TV. Tem um botãozinho aí embaixo, do lado do botão inscreva-se. Torne-se membro, né? Seja membro da Causa Operária TV. É apenas R$ 7,99 por mês. Essa daí é uma ajuda muito importante para a gente, né? Embora seja um valor quase irrisório, apesar da crise, né? É um valor que ajuda a gente a manter as nossas estruturas, né? Ajuda a gente a poder melhorar a nossa programação, a manter a nossa programação também, né? E é muito importante porque a gente não recebe dinheiro dos capitalistas, não recebe dinheiro do Estado, né? Só a classe operária a quem nós servimos é que acredita na gente e financia a Causa Operária TV como um verdadeiro veículo revolucionário, proletário, né? Pela revolução socialista mundial, como é expresso, né? Nos programas internacionais da Causa Operária TV. Afinal de contas, nós não lutamos apenas pelos trabalhadores do Brasil, mas pelos trabalhadores do mundo, como reza o próprio Manifesto Comunista, né? Bom, você pode compartilhar também o nosso programa nas redes sociais que você tiver inserido aí, Twitter, Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, no bom e velho e-mail também. É uma ferramenta eficiente aí pra você compartilhar conteúdo, compartilhar com seus amigos, em grupos, em páginas, pra gente poder ter uma audiência cada vez maior, pra gente poder atingir um público cada vez maior no nosso canal. Bom, vamos falar aqui de alguns assuntos. O primeiro que eu queria apresentar pra vocês, acho que a nossa produção já deve ter aí, é falar um pouquinho sobre o que está acontecendo na Espanha, né? A Espanha vive uma crise política muito grande, né? O governo de frente popular espanhola, ou também, né, frente ampla na Espanha, o governo de esquerda, mas da esquerda burguesa e pequeno burguesa, com colaboração aí com a burguesia imperialista espanhola, o governo do PSOE e do Podemos, né, eles vêm, na verdade, fazendo um governo a serviço da burguesia pra tentar conter, né, essa crise iniciada em 2008, só que não atendem aos interesses da população espanhola de maneira nenhuma, né? A classe trabalhadora espanhola continua refém dos capitalistas da mesma forma que era refém durante o governo do Mariano Rajoy do PP. E aí, sem, né, uma alternativa de esquerda, porque esses que se diziam alternativas à esquerda, como é o caso do Pablo Iglesias e do Podemos, né, eles se revelaram verdadeiros traidores da classe trabalhadora e da classe média de esquerda, que é realmente a sua base social, né, o que faz com que, se esses aí que se diziam ser contra o sistema estão agora fazendo parte do sistema e governando pra aqueles que a população odeia, a extrema-direita fascista fique com o caminho aberto aí pra ela, com toda a sua demagogia, se apresentar como os verdadeiros antissistema, né, e uma vez que a crise econômica espanhola, assim como a crise econômica internacional, não se dissipou e, pelo contrário, tem se aprofundado, né, a polarização política aumenta, o acirramento da luta de classes é evidente, e se a esquerda não polariza, a extrema-direita, por outro lado, polariza. Na Espanha, durante 40 anos, houve uma ditadura fascista, sanguinária, a ditadura do Francisco Franco, que foi, seria derrubada pela mobilização dos trabalhadores, assim como havia acontecido dois anos antes em Portugal, em 1974, com a Revolução dos Cravos, né, no entanto, o PSOE que hoje está no governo fez com que a transição fosse pacífica e mantivesse todas as estruturas do regime do Francisco Franco. No entanto, os franquistas, né, nunca saíram do poder, na verdade, no exército, principalmente, eles são maioria, e até mesmo nas ruas, a classe média radicalizada à direita, ela tem se expressado bastante, ainda mais com relação à pandemia. A gente tem um vídeo para exibir em Valladolid, no último domingo. Saudosistas do ditador Francisco Franco saíram no centro da cidade para homenagear a ditadura fascista espanhola, coisa que eles vêm fazendo todas as semanas no país inteiro. Vamos ver o vídeo. Tchau. 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 Me caí, me fui, ao posto que tengo a ti. Volverán bandeiras victoriosas. Al passo de ver a paz. Pois é, vocês viram aí o pessoal, tudo com os bracinhos estendidos, né? A mãozinha esticada ali, exatamente como faziam os alemães na época do Hitler. A saudação franquista é a mesma saudação fascista dos alemães. O que mostra o nível da direita espanhola, que, como eu disse, ela está tomando as ruas, está colocando as manguinhas de fora, até porque ela se sente respaldada pelos militares. Os militares espanhóis, nos últimos meses, eles vêm divulgando uma série de cartas contra o governo de frente popular e a favor da monarquia espanhola, assim como também favoráveis à ditadura do Francisco Franco. A esquerda, governando para a burguesia, ela larga a mão de qualquer tipo de mobilização popular, né? Para combater isso daí que a gente viu nas ruas de Valladolid, que vem se estendendo pelas ruas de toda a Espanha, inclusive da Catalunha. E aí deixa as ruas livres aí para a direita, para a extrema direita, fascista, declaradamente fascista. Os espanhóis franquistas não se declaram apenas franquistas, mas eles se declaram abertamente simpatizantes do nazismo alemão, né? E é uma situação muito, mas muito perigosa que a gente vê na Espanha ultimamente. Se existe algum país da Europa onde há perigo de golpe militar e da instauração de uma ditadura fascista, hoje é justamente a Espanha. Agora, num país ao lado da Espanha, né? Falei aqui da Revolução dos Cravos. Portugal, por outro lado, a esquerda também está no governo, né? O Partido Socialista é governo em Portugal, assim como na Espanha. Tem sido também um governo de frente popular, conhecido pelos portugueses, né? Apelidado pelos portugueses carinhosamente de geringonça, porque é uma coisa bizarra mesmo o governo português. Principalmente quando o PCP e o Bloco de Escreva ainda permaneciam apoiando abertamente o governo do PS. Depois o PS deu um pé na bunda deles. Eles acabaram perdendo qualquer boquinha no Estado ali, embora continuem apoiando o governo e tenham seus cargos parlamentares. Os fascistas ainda não estão tão nas ruas, assim, tão mobilizados em Portugal como na Espanha, mas existe também esse perigo. No entanto, a notícia de Portugal já é uma notícia mais positiva, né? Porque na semana passada fez 100 anos de fundação o Partido Comunista Português, o PCP. O Partido Comunista Português foi fundado em janeiro de 1921. É um... junto, no mesmo ano, né? Que vários partidos comunistas da Europa, o próprio Partido Comunista Espanhol, o Partido Comunista Italiano, ou então o Partido Comunista Chinês, né? O Partido Comunista Brasileiro foi fundado um ano depois, em 1922. Inclusive, ano que vem vai fazer 100 anos da fundação do PCB e vocês podem aguardar aí uma surpresa do PCO, né? A respeito disso daí. E nas ruas de Portugal, em várias cidades, houve comemorações, né? Em homenagem aos 100 anos do PCP. A gente pode ver um vídeo que a nossa produção tem aí, de uma manifestação que ocorreu, né? De militantes do Partido Comunista Português, uma manifestação de rua, né? Em Lisboa, no centro de Portugal, na frente do local onde o PCP foi fundado, em 6 de março de 1921, na rua da Madalena, número 225, em Lisboa. Então, vamos ver o vídeo aí dessa manifestação bonita, que mostra também que é possível fazer uma manifestação mesmo no meio de uma pandemia. É, o pessoal cantando ali o hino do PCP, né? Que chama, como vocês podem ter ouvido aí, Avante Camarada. Em outras cidades de Portugal, no dia 6 de março, também houve manifestações em homenagem ao centenário do PCP. Em muitas cidades, né? Os militantes do PCP, eles passaram a madrugada pendurando bandeiras do partido em vários locais públicos da cidade, como em postes. A gente pode ver aí, é, uma imagem, uma foto, né? Da, de militantes tendo hasteado a bandeira do PCP. Em, nessa cidade aí, eu só preciso ver onde foi, eu sei que houve em Coimbra. A gente tem também mais outra, daqui a pouco eu vejo onde foi exatamente, é, isso daí. Vocês podem ver ali as bandeiras vermelhas do PCP nos postes. Temos mais uma? Essa daí, a gente já vai falar disso daí, mas tem outra, isso. Aí, a produção colocou. Essa daí também, né? É uma homenagem aí ao centenário do PCP. Também, justamente, no local de fundação do partido. Houve essa manifestação também no dia 6 de março. Essa daí também, já bem bonita, né? Com pessoas ali na calçada, com as bandeiras do partido. E faixas vermelhas com, também, sinalizadores vermelhos ali. É, comemorando o aniversário do PCP. Em várias cidades de Portugal ocorreu isso daí, né? Ocorreu esse tipo, esse tipo de, de homenagem. O PCP, né? Ele, como eu disse, ele fez parte aí do governo da geringonça. Mas saiu, né? Foi chutado pra fora, junto com o bloco de esquerda, pelo PS. O PCP, ele... A gente não pode, não dá pra gente se estender muito aqui, né? Mas ele tem uma história, assim... Como é a história da maioria dos partidos comunistas do mundo, né? De muitos altos e baixos. De hora, idas à esquerda, hora, idas à direita, né? Zig-zagueando aí. O PCP, ele foi fundado em 1921. Poucos anos depois, né? Em 1926, houve o golpe de Estado em Portugal, né? Que preparou ali o caminho pra instauração do fascismo com o Estado Novo do Antônio de Oliveira Salazar, né? Por volta de 1930. O que colocou o partido na ilegalidade. Muitos militantes comunistas do PCP foram encarcerados, torturados, assassinados, enviados pra campos de concentração. Muitos desses campos de concentração e ultramar, né? Fora de Portugal Continental. Tem o famoso campo de concentração de Tarrafal, né? Próximo à África lá. Onde muita gente, opositores da ditadura salazarista, foi martirizada, né? Aí, em 1974, com a Revolução dos Cravos, né? O povo português passou por cima, inclusive, de uma parte da esquerda. Fez a revolução, apoiada pelos oficiais de baixa patente. O UPS, então, do Mário Soares, né? Que depois se tornou primeiro-ministro de Portugal. Conseguiu conter as massas com o apoio do PCP, né? Do Álvaro Cunhal. Que se diziam comunistas, de esquerda. Devido à pressão das massas, falavam até mesmo em socialismo. Só que impediram, de fato, que Portugal terminasse essa revolução expropriando a burguesia, né? Em um país desenvolvido como é Portugal. Embora, né? Todos esses séculos aí, né? De início de capitalismo em Portugal. Fizessem também com que o país fosse um dos países aí capitalistas mais degenerados. O que fez com que a pobreza fosse muito grande, principalmente no regime fascista. Mesmo assim, Portugal seria o primeiro país desenvolvido a realizar uma revolução socialista se não fosse a esquerda pelega do PS e a esquerda centrista colaboradora do PCP, né? Nesses anos todos, o PCP acabou se integrando ao regime por ser um partido de enraizamento popular. Um símbolo da luta contra a ditadura salazarista, né? E, de uma certa maneira, ter tido alguma independência mínima do estalinismo na burocracia soviética por causa da Revolução dos Cravos, né? Ele acabou não tendo o mesmo destino de outros partidos, como é o caso do Partido Comunista Italiano, que hoje se chama Partido Democrático Italiano e é uma espécie de PSDB da Itália, né? Ele manteve ali todo o seu programa, tudo embora, né? Como a gente vê hoje, toda a sua integração ao governo. Então, esse daí é um resumo aí da história do PCP, que completou 100 anos no último dia 6 de março, né? E, lógico, apesar de toda essa trajetória zigue-zagueante aí, é um partido importante ainda em Portugal, que tem a base popular, uma base operária e que é um partido que a classe trabalhadora ainda confia, né? De uma certa maneira, em Portugal. Bom, ainda em Portugal, a gente chegou a ver uma imagem, a produção pode colocar de novo, porque os portugueses saíram às ruas também, né? Além do... No 6 de março, a comemoração pelo centenário do PCP, por parte da militância do Partido Comunista Português, houve também manifestação do Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, né? Essa imagem que vocês estão vendo é no Porto. Cerca de 700 mulheres participaram dessa manifestação no centro aí da cidade que fica lá no norte de Portugal, na ação convocada aí pelo Movimento Democrático de Mulheres e que fez parte aí do Dia Internacional da Mulher, embora tenha sido realizada no domingo, dia 7, né? Também mostrando aí que é possível fazer, assim como o ato do PCP, é possível fazer manifestação aí no meio da pandemia, 700 pessoas separadas ali, distantes umas das outras. Lembrando que em Portugal, no 1º de maio do ano passado, né? Também houve uma manifestação no centro de Lisboa, com bastante gente também de distanciamento social, que mostra que a esquerda portuguesa, apesar de todo o seu bunda-amolismo, é um pouquinho mais combativa do que a esquerda brasileira. Em outras partes do mundo, né? Também houve atos do 8 de março, teve atos no Chile, né? Eu peço desculpas aí que eu acabei não enviando para a produção vídeos do 8 de março no Chile, mas se eu conseguir, se a gente conseguir ainda mostrar até o final do programa, vai ser legal. Bom, já vamos então introduzir aí a nossa companheira Adriana Machado, direto de Nova York, ela que é militante do PCO, na principal cidade dos Estados Unidos, né? Boa tarde, Adriana, tudo bom? Como é que vai você? Boa tarde, Vasco, boa tarde, companheiros da Casa Corário TV, tudo bem por aqui? Fiquem bem em frente. Adriana, só a respeito dessa questão, né, do 8 de março, queria que você faça alguma coisa, você ficou sabendo se houve alguma coisa nos Estados Unidos, alguma ação aí de rua das mulheres, ou então se acompanhou aqui o nosso 8 de março no Brasil, que você tenha alguma palavrinha, né? Já que embora a gente não seja aqui do programa TV Mulheres, o nosso programa político é o mesmo, né? Não existem divergências aqui com a Larissa, com a Nina, do pessoal do TV Mulheres. Eu ouvi o Ciro Gomes falar que a Dilma era o aborto, então queria deixar aqui o meu nojo da pessoa e da palavra. E aqui a gente teve, a pandemia está correndo solta, não teve muita manifestação, a gente vai ter uma manifestação nesse sábado, que é ligado a Mulheres e a Marielle, a morte da Marielle. Então, se der, a gente manda uns vídeos e mostra como é que vai ser. Mas eu não participei, não teve muita manifestação. A maioria que eu vi foi online, né? Mas eu gostei muito do programa da Causa Operária com a Natália e os meninos do coletivo, na São Ximburgo, sobre o feminismo burguês e o marxismo, achei muito interessante. Adriana, agora, o governo do Joe Biden parece que toda semana, sei lá, ele faz alguma coisa que contradiz tudo o que a gente ouviu do Biden, de que era uma pessoa maravilhosa, um feminista, um homem desconstruído, um humanista, um progressista, um esquerdista, um socialista, um revolucionário, um antifascista. A gente ouviu tudo isso, nem é brincadeira, assim. A gente ouviu mesmo que ele era tudo isso, né? Parece até que a gente está brincando, mas não, a gente ouviu tudo isso, que o Biden era todas essas coisas, né? Só que o Biden, ele... Bom, a gente tem falado aqui no nosso programa, né? O Biden começou o mandato dele bombardeando a Somália, em janeiro ainda. Depois disso, ele bombardeou a Síria, né? Ele manteve aí, renovou as sanções contra a Venezuela, né? A ordem executiva aí do governo Obama, de 2015, considerando o país sul-americano como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional dos Estados Unidos, né? Como se isso daí tivesse algum pé na realidade, um país que... Eles mesmos dizem, né? Que o país está ao bordo do colapso, com o povo passando fome, muito frágil o governo. Como que isso daí pode ser uma ameaça à maior potência econômica e militar que já existiu na história da humanidade, né? Mas isso daí é o que os democratas e o Joe Biden dizem. O que o Joe Biden tem feito mais além disso aí, Adriana? A gente já sabia que eles estavam tentando passar um pacote de reformas econômicas por causa da pandemia, né? E a propaganda maior que ele fazia, que todo mundo fazia, é que ia aumentar o salário mínimo. Porque o salário mínimo aqui no momento, acho que, sei lá, 20 anos, as pessoas ainda têm estado que paga 7 dólares a hora e já tem, sei lá, desde que o Bernie começou a aparecer mais na mídia, ele está tentando aumentar o salário. Antes era 10, agora 15 é o que eles estavam pedindo. E foi uma campanha grande do Biden, falando que ia dar ajuda na pandemia, que ia aumentar o salário mínimo, todas as reformas progressistas que estavam sendo colocadas em jogo com o Bernie Sanders. Quando eles roubaram a candidatura do Bernie, o partido democrata, de novo, passou uma rasteira no Bernie, eles tentaram negociar, falaram que ia ter essa, iam lutar por essas demandas. E acabaram de passar no Congresso o pacote e não teve aumento de salário. Mais uma vez, o povo ficou a ver na vez, falou um pouquinho sobre isso, mas não muito, até os personagens mais da esquerda do Partido Democrata, tipo o Bernie, a Elcy, a Alessandra Ocasio-Cortez, não falaram nada sobre isso, não teve briga, não teve... Então, assim, eles passaram um pacote que vai ter um pouco de ajuda, mas a ajuda que eles tinham prometido foi cortada, eles tinham prometido... Eles fazem ficar mais complicado do que dá para explicar, são vários, é um cheque de 1.400 para todo mundo, aí depois já mudou, agora só para quem ganha até uma certa quantia. Depois, tem um ajuste em cima do seguro-desemprego, tem um outro valor, é uma confusão, então eles cortaram milhões, 14 milhões de pessoas não vão receber, porque não fazem mais parte dos critérios. Então, diminuíram muito, mas as pessoas que estão mais com dificuldade vão receber alguma ajuda. Então, é o máximo que eles estão fazendo, assim, é uma... É um pacote por causa da pandemia, porque a situação está muito difícil economicamente, e eles estão apostando que isso vai segurar. Mas o outro, além do pacote econômico que passou sem as demandas, a outra ação do Biden foi essa do Assange, né? Que eles apelaram às cortes maiores na Inglaterra para revisar a decisão da primeira corte de que não ia extraditar o Assange. Então, apesar do... Quando o Biden entrou, ele anunciou a nominação do Mary Garland, que é o advogado geral da União, e ele falou que eles estavam, por causa da invasão do Capitólio, ele falou que ia proteger a imprensa, tratar a imprensa de uma maneira democrática, e esse pedido de extradição do Assange, ele mostra que o Biden vai continuar com as políticas do Trump. A administração do Obama tinha decidido não processar o Assange, porque o Assange, ele, na verdade, ele é o jornalista do Wikileaks, né? Que vazou, depois a gente pode comentar, acho que vale a pena comentar, o que foi vazado, porque afeta o Brasil, né? Mas ele é o criador do Wikileaks, e eles começaram a perseguir o Assange desde o começo, quando começaram os vazamentos, primeiro acusando ele de assédio sexual. fizeram uma propaganda enorme na Suécia, de que ele tinha feito assédio, e daí foi piorando, né? Depois eles, os Estados Unidos processaram ele pela lei que eles fizeram depois do 9 de setembro, que, da lei de espionagem, a lei de espionagem, Oi? Não, relacionado ao ato patriótico, né, que veio logo depois do 11 de setembro. Isso, o ato patriótico. Então, a administração do Obama resolveu, ouviu, que não tinha jeito de processar o Assange, sem processar também, por exemplo, o New York Times, porque eles estavam processando ele por ser jornalista e ter divulgado informação. Mas a administração do Trump decidiu processar ele justamente pela mesma razão. Então, o Obama, eles não quiseram porque ia ter que abrir precedente para processar o New York Times, e o Trump queria processar a imprensa e o New York Times. Então, para ele foi um motivo, assim, de perseguição da mídia, ou um método, né, de chegar a poder processar a mídia, seria processando o Assange que abria o precedente. E depois que o Biden entrou, teve muito pedido de ativista de direitos humanos. O Assange, ele não foi deportado, extraditado para cá, para os Estados Unidos, não porque ele se livrou do que ele estava sendo acusado, mas porque ele tinha depressão, né, ele tem depressão e a juíza achou que se ele ficou comprovado, que era provavelmente certo, que se ele viesse para cá era a mesma coisa que uma sentença à morte. Mas ele está sendo ainda processado por todos esses atos que eles estão acusando da lei patriótica. Então, existiu uma expectativa dos ativistas de direitos humanos e ativistas da liberdade de expressão de que o Biden ia parar com essa perseguição do Assange. A perseguição vem através do Departamento de Justiça, que é o mesmo Departamento de Justiça que está lá fazendo negociações com a Lava Jato, né, e a mulher do Assange, ela descreve o julgamento na primeira instância na Inglaterra muito parecido com o que a gente viu do Moro com o Lula, que a juiz era bias, que eles tentavam mostrar provas de que o processo era montado, era todo que não fazia sentido, e ela não aceitava. Então, foi até, eles falam que foi uma surpresa, que ele não foi extraditado, eles ficaram surpresos, mas esperavam que a administração parasse com essa perseguição, mas o nosso amigo Biden, mal menor democrata, resolveu continuar perseguindo a imprensa. E o que a mulher do Assange fala é que essa ação dos Estados Unidos, ela pode abrir, porque como o Assange, ele é australiano, e ele trabalhou com várias instituições de imprensa ao redor do mundo, ele divulgou segredos e ações do exército americano, na verdade, se a gente puder falar agora um pouquinho do que ele divulgou, ele divulgou aquele vídeo do exército americano matando jornalistas e civis. Então, isso abre precedente para qualquer país do mundo poder processar qualquer jornalista no mundo por simplesmente publicar a informação. Então, os Estados Unidos, aí o Biden que podia mostrar que não é igual o Trump, mais uma vez mostra que ele não é o mal menor, ele é o principal agente do imperialismo, que percebe, persegue a imprensa, persegue quem pensa diferente, persegue a Venezuela, persegue Cuba, persegue a Síria, está buscando o nosso petróleo, está pressionando a Petrobras. Então, além desse vídeo do exército matando jornalistas e civis, a gente pode lembrar também do outro vazamento do Quilix, que foi sobre a escuta da Dilma, que a gente viu aí que o governo americano estava escutando e planejando o golpe. Então, mais um... Não, pode terminar. Não, então é isso. Os vazamentos do Assange foram muito importantes nessa parte do exército americano, que acho que começou logo depois da guerra do Iraque. Então, estava todo mundo lutando contra a guerra do Iraque, tentando que não houvesse a guerra, tentando mostrar que os Estados Unidos estavam mentindo sobre os motivos para ir para a guerra. Inclusive, o Biden era o maior... Quem mais fazia propaganda de que o Iraque... Aqui a gente tinha que ter guerra com o Iraque, que o Iraque tinha arma... Nem lembro mais a arma que eles falaram, que eles tinham... Destruição em massa. Destruição em massa. E o Assange, ele mostrou isso. Ele mostrou que o exército americano estava cometendo crimes de guerra e que eles estavam escutando todos os países do mundo e espionando. E agora o Assange é quem é condenado por espionagem. É, o... A respeito da espionagem da Dilma, né? É importante a gente lembrar. O Joe Biden, ele era o vice-presidente dos Estados Unidos, quando do golpe de 2016, né? E aí a gente tem a... A Lava Jato aí sendo totalmente desmascarada e desmoronando, né? E a gente tem que lembrar que isso daí foi a maior conspiração, né? Inclusive o Rui falou hoje no DCM, na live do DCM de manhã, né? Foi uma conspiração político-jurídica e a maior de toda a história do país, né? E não só isso, uma conspiração antinacional, né? Que foi tramada junto com autoridades de um país estranho... Logicamente, todo país é um país estrangeiro, que não seja o nosso, né? De um país imperialista, né? De outro país, contra o próprio país, né? O que significa que todos esses juízes, ministros, procuradores, promotores, membros da Polícia Federal, parlamentares, presidente da República, são agentes antinacionais, agentes do imperialismo, e que são, nos países da América Latina, muito comum utilizar esse termo, né? Vem de pátria, né? São criminosos de lesa pátria, que atuam contra o próprio país em atendendo aos interesses de países, de outros países, né? De potências estrangeiras. E o Biden foi um dos articuladores disso daí, né? Não só porque ele era o vice-presidente do Obama, mas a gente tem que sempre lembrar aqui que o Joe Biden, ele é um dos principais formuladores da política externa norte-americana nos últimos 40, 50 anos, né? Desde 1973, ele é congressista, senador, e desde os anos 70, ele é membro do Comitê de Relações Exteriores do Senado Norte-Americano. Ele articulou a participação dos Estados Unidos na invasão das Malvinas, ele articulou o bombardeio da Iugoslávia, ele articulou a guerra do Iraque, a invasão do Afeganistão, os bombardeios contra a Líbia, o início da guerra na Síria, e os golpes de Estado, né? Que tomaram lugar nessa década aqui na América Latina, como foi o caso do golpe de Estado no Brasil, o golpe de Estado no Paraguai, e da tentativa frequente aí de derrubar o governo legítimo, nacionalista do presidente Nicolás Maduro na Venezuela. E com relação ao Assange, né? O Assange, ele revelou, assim, boa parte dos podres do imperialismo nessa década. Infelizmente, a gente não pode falar que ele revelou todos, nem grande parte dos podres, e apenas uma parte dos podres nessa década, porque nesse século, vai, porque é uma coisa impressionante os podres do imperialismo, as coisas, as barbaridades que eles já fizeram, todo tipo de barbaridades, e é possível que muitas delas a gente nem conheça nunca, né, Adriana? Ô Vasco, essa semana a gente comemorou aqui uns 50 anos do vazamento daquele Cointelpro, que eram os documentos que foram vazados sobre o FBI e como eles atacavam os ativistas, o pessoal do Black Panthers, como é que chama? Os Panteras Negras, como que na época da Guerra do Vietnã, tinha uma luta grande contra a Guerra do Vietnã, da população americana, e eles invadiram os escritórios do FBI, roubaram um tanto de documento com a informação de como que o FBI infiltrava os movimentos sociais e causava desordem. Inclusive, tem um filme que saiu aqui agora sobre os Black Panthers na HBO. Eles resolveram contar a história do Fred Hampton, que foi um líder enorme dos Panteras Negras em Chicago. Era uma mistura de Martin Luther King com o Malcolm X, com o Malcolm X, e o FBI simplesmente entrou no apartamento dele enquanto ele dormia com a mulher grávida e atiraram centenas de vezes. Era um quartel dos Panteras Negras e atiraram um tanto de gente e mataram o Fred Hampton. A HBO fez um filme sobre isso, só que em vez de contar a vida do Fred Hampton, eles resolveram contar a vida do informante, do SNIT, do informante, que trabalhou com o FBI para entregar os Panteras Negras e o Fred Hampton. Mas então a gente vê essa história, o filme é bem feito, é interessante, mas é muito estranho ele ser contado através da visão do informante. Mas a gente vê que essa tradição de espionagem, de ir contra a lei, de falar uma coisa e fazer outra, isso está na história dos Estados Unidos, do imperialismo dos Estados Unidos, e não vai acabar. Então a gente tem que lutar muito contra isso. Então eu acho que o Assange, a gente vendo aí a importância dos vazamentos, a gente vê no Brasil o REC de Araraquara, que está deixando sair todas essas informações do Lava Jato, que a gente já sabia que tinha acontecido, mas que prova, que não deixa nenhuma dúvida da farsa que foi a Lava Jato, a gente tem que também deixar isso bem claro, exigir a liberdade do Hacker do Brasil, do Assange e vários outros aqui, o Múmia Bujamal, que é do Black Panthers, que está preso há muitos anos, já não sei quantos anos ele está preso, agora está com o Covid, está na prisão, não tem nada contra ele, é tudo inventado, e existe um ativismo grande já histórico de tentar tirar ele da cadeia, agora que ele está com o Covid, continua, mas a gente não consegue, tem aquela mulher da Flórida, a Rebecca Jones, que tentou dar informação sobre a pandemia, sobre o Covid na Flórida, que está sendo processada, tem os ativistas do PSL, do Black Lives Matter em Denver, que estavam protestando o assassinato do Elijah McCain lá em Denver, e agora estão sendo processados também, estão enfrentando mais de 40 anos de sentença, se forem condenados, então é um histórico muito grande de opressão, que a gente tem que lutar contra. Isso tudo em nome da luta contra o fascismo, quem diria, o antifascista Joe Biden prendendo todo mundo, menos os fascistas, aliás, ele é um fascista, bom, deixa eu agradecer, só não levanta a mão, só não levanta a mão, é igual os espanhóis, mas o resto todo está aí, para quem quiser ver. Ele dá uma flor, ele dá uma florzinha, só que por trás ele enfia a faca em todo mundo. Deixa eu agradecer a Carla Benassi, está aqui, Arthur Freitas, Elizabeth Novi, também sempre com a gente, companheira de Viena, na Áustria, o Adriano Teixeira, o Daniel Júnior, a Elizabeth Novi, ela anuncia aqui, deixa eu ler o comentário dela, no próximo domingo, dia 14, às 8h30 da manhã, debate aberto online, do PCO Internacional, prosseguiremos com o tema, o feminismo burguês e o marxismo, informações nas páginas do PCO Europa e América do Norte, no Facebook, todo mundo aí quiser, pode seguir aí a página do PCO Europa e América do Norte no Facebook, se quiser acordar cedo aí no domingo, para participar do debate. Fala aí, Adriano. Essa discussão do feminismo burguês é muito importante, porque ela tem a ver com o identitarismo, e essa coisa do Biden é uma coisa que apareceu nessa discussão do Fred Hampton, é isso, que eles usam o identitarismo para conseguir passar como democratas, Então, acho que essa é a discussão que a gente está fazendo, principalmente no feminismo, é sair fora dessa ideia de individualismo, de identitarismo, e nos juntarmos à luta de classe, que é o único jeito, o socialismo é o único jeito de libertar as mulheres. A Carla Silva também, nossa correspondente em Birmingham, está aqui também, e ela manda um super sticker, vamos encerrar o nosso programa, inclusive a respeito do que a Adriana acabou de falar, que eu tinha prometido mais cedo, a gente tem imagens aí, do ato do dia 8 de março, no Chile, por que a manifestação no Chile foi dessa forma, como vocês vão ver, porque lá no Chile a situação está muito radicalizada, o pessoal não quer saber desse negócio de frente ampla, a burguesia tentou enfiar a frente ampla para acabar com a mobilização, mas o povo ainda está mobilizado, e o povo saiu nas ruas, em massa, para comemorar e ao mesmo tempo, para protestar no Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, você fica com esse vídeo, e a gente vai ficando por aqui, Adriana, queria agradecer bastante a sua participação, a participação de todo mundo no chat, a gente volta na próxima quinta-feira, às duas da tarde, com o correspondente internacional. E aí . . . . . .